Busca um amigo E me diga sempre a verdade Que não camuflue os meus defeitos Que não despreze as minhas lágrimas Um amigo Cuja presença traga alegria Cujo silêncio transmita a paz Cujas cultas inspiram confiança Ao qual eu possa dizer, desculpa Uma, duas, três vezes Um amigo Que não seja nem mestre, nem discípulo Mas um companheiro Com o qual eu possa caminhar Em qualquer momento Que não seja nem mestre, nem discípulo Que não seja nem mestre, nem discípulo Que não seja nem mestre, nem discípulo Que não seja nem mestre, nem discípulo